Louie Lourenço prepara uma surpresa pra sol Eu vou pedir a mão da mulher da minha vida em casamento Tô contigo Vamos! Como será que ela vai reagir a isso? O que o meu filho pensa que tá fazendo? Chifuda, eu acho que seu filho não tá pensando muito não Sou longe da Silva Carvalho Você aceita casar comigo? O quê? Hoje, vai na fé